Então, continuando a apresentar para vocês aí os elementos e as características dos elementos básicos da geometria euclidiana plana, eu vou já pegar a última situação dos pontos de posição relativa entre dois pontos. São pontos diferentes, eu pego dois pontos diferentes. E aí agora eu vou pensar em ligar o ponto A até o ponto B. E eu posso ligar o ponto A até o ponto B de várias formas. Então, aqui eu coloquei diversas trajetórias possíveis, partindo de A e chegando até B. Uma vindo aqui por cima, outra fazendo aqui uma cobrinha, uma descendo um pouco e depois subindo um pouco ali. E essa última aqui, que vai ser a interessante para mim. Eu vou definir segmento de reta, e aí guarda um pouco, que depois a gente vai falar direito sobre reta. Mas eu vou primeiro dizer o que é um segmento de reta. E eu vou considerar segmento de reta a menor trajetória que eu posso traçar de A até B. E é claro, de B até A seria a mesma coisa. Então, na nossa definição aqui, dados de dois pontos distintos, A e B, um segmento de reta vai ser a menor trajetória que eu posso traçar de A até B ou de B até A. E como de A até B ou de B até A acaba sendo a mesma coisa, eu vou dizer que o segmento de A até B, que eu vou chamar de segmento AB, é o mesmo de B até A, que eu chamo de segmento BA. Na nossa definição ali de segmento apareceu uma palavra que pode causar confusão para a gente, que não é a palavra reta ainda. A gente pode falar de reta, mas não é isso que eu quero falar ainda. Eu vou falar desse termo que eu usei aqui, tá? Menor trajetória. Bom, já que eu estou falando ali que existe uma menor trajetória, em princípio, você logo iria se perguntar, então, eu consigo medir as trajetórias? E isso é um ponto importante aí do nosso estudo, tá? Porque, sim, a gente vai conseguir medir a trajetória, a gente vai ter um instrumento que vai permitir a gente medir a trajetória. E o que que vem a ser medir a trajetória? Bom, em princípio, a ideia seria que você iria determinar uma unidade de comprimento, tá? E você iria comparar essas linhas que eu coloquei ali, as trajetórias, com essa unidade de comprimento. A gente não vai se alongar muito nessa medição, porque isso dá bastante discussão e, na verdade, eu vou estar usando aí, vou estar usando uma parte da matemática que é bastante complicado de a gente explicar no começo. Depois, com o tempo, isso aí vai ser meio que natural e todo mundo vai entender sem problema, tá? Então, eu vou, para não causar muita controvérsia, eu vou considerar que a gente tem um instrumento que é capaz de medir as coisas, certo? Medir comprimentos, tá? Então, o instrumento que a gente vai usar para medir comprimentos é a famosíssima régua, tá? Então, a gente vai considerar que existe uma régua graduada. Uma régua graduada é um objeto que todo mundo já conhece mais ou menos, onde eu tenho aqui um... números números, tá? E aí, dado um segmento... aqui o segmento... o segmento AB... Digamos que eu tenha colocado a minha régua aqui, e aí eu digo que o segmento AB mede 2, assim. B... Quando eu coloco o tracinho em cima do segmento, normalmente eu não estou mais falando do segmento, mas estou falando da medida do segmento. Aí eu digo que a medida do segmento AB é igual a 2, certo? Não vai ser o único instrumento que a gente vai usar, tá? E, na verdade, eu coloquei aqui régua graduada, porque existe um outro tipo de régua, que é a régua não graduada, que é... Para o estudo só da geometria euclidiana plana, a régua não graduada, ela é mais... Ela estaria num nível acima da régua graduada, porque... É... Eu posso fazer todo o meu estudo de geometria euclidiana plana sem falar de medições, tá? Só considerando mesmo os elementos que a gente está... está apresentando para vocês, tá? Então, eu poderia criar uma aritmética de segmentos, eu poderia criar uma aritmética mais tarde, quando a gente for falar de ângulo, tá? Só que, para aproveitar a familiaridade que você já tem com números, tá? A gente vai usar as medidas do segmento, a medida do... Mais tarde, quando eu falar de ângulo, tá? Eu vou usar essas medidas, porque assim você consegue... Fica um pouco mais familiar para você. Você está acostumado a fazer contas com números, fazer contas... Fazer as operações todas aí que já foram apresentadas na aritmética, tá? É... A gente vai também tratar um pouco do desenho geométrico, das operações com segmentos, operações com ângulos, mas... Não vamos deixar de lado a parte de medida. E a gente vai usar a medida considerando que a gente pode medir, tá? Então, vou considerar que existem esses instrumentos de medida e a gente vai apresentar numa outra aula aí cada um desses instrumentos para você poder ficar mais familiar com eles. Então, deixando um pouco de lado essa parte de medição aí, que vocês já devem ter percebido que o assunto é controvérsia, a gente vai ter que ter umas explicações melhores aí, principalmente a apresentação dos instrumentos de medida e dos instrumentos que a gente vai usar para fazer os nossos desenhos geométricos, tá? Vou apresentar um outro conceito importante, ainda sobre segmentos, que é o conceito de segmentos congruentes. O que significa a palavra congruente? Para não... Para não complicar muitas coisas, tá? Eu vou considerar que duas coisas são congruentes se elas forem iguais. ser congruente é praticamente a mesma coisa que ser igual. Vamos pensar, por exemplo, melhor, vamos pensar, por exemplo, nas minhas duas mãos, certo? Duas mãos aqui, se elas são iguais, tá? É claro, uma à esquerda, uma à direita, o contrário, mas tudo bem. E aí, como é que eu vou saber se as minhas mãos são iguais? Eu vou... A ideia é... Eu vou considerar que uma coisa é congruente à outra se eu conseguir superpor uma à outra, tá? Então, quando eu coloco uma mão sobre a outra, em princípio, você... Aqui, por causa da profundidade, você até consegue, mas a ideia seria que você não conseguisse ver a mão que está atrás, tá? Essa mão aqui, você não consegue ver. Você consegue ver a que está na frente, tá? E se eu fizesse a mesma coisa agora com essa, a ideia é que você não consegue agora ver essa mão. Você consegue ver só a que está na frente. Então, quando eu conseguir fazer a superposição de um objeto no outro, tá? E aí, agora, para fazer essa superposição, às vezes, eu vou ter que sair do plano, tirar, né? Tirar a minha mão daqui, colocar para cá, tirar essa mão aqui, colocar aqui, tá? Quando eu conseguir fazer essa superposição, de maneira que você nunca... Não conseguir enxergar a que está atrás, tá? Eu vou dizer que essas coisas são congruentes, tá? Isso é um conceito, um conceito importante, que é o conceito de movimento rígido, tá? Ou seja, eu vou deslocar um objeto no plano, tá? Ou no espaço, o que seja, tá? Sem alterar as características dele. Eu vou preservar todas as características dele, a não ser as posições dos pontos que fazem parte da minha figura. Então, uma figura que eu já falei que todo mundo deve conhecer mais ou menos, que é a forma retangular, tá? Tem segmentos congruentes que é do jeito que eu queria... que eu queria apresentar para vocês, tá? Isso aqui é uma forma retangular, isso é um retângulo, tá? E aí eu coloquei aqui os segmentos AB e o segmento CD, tá? A ideia é que eu consigo tirar o segmento AB do plano, tá? Eu estou com ele aqui parado, sem distorcer, sem esticar, sem nada, tá? E eu consigo colocar ele em cima do segmento CD. Colocar, por exemplo, o A em cima do D, o B em cima do C. Tá? E se eu fizer isso, você não vai enxergar o segmento CD, vai enxergar o segmento AB. E se eu fizer o contrário, tirar o segmento CD daqui e colocar em cima do segmento AB, você também não vai enxergar o segmento AB. O segmento CD está por cima. Tá? Então, quando isso acontece, eu digo que os segmentos são congruentes. Tá? Uma conclusão óbvia que vocês já devem ter chegado é que quando isso acontece, a medida do segmento AB vai ser igual à medida do segmento CD. Tá? Isso é uma conclusão que você chega com facilidade. Tá certo? Mas não é isso que a gente está apresentando como congruência. Congruência, em princípio, é os segmentos são o mesmo segmento a não ser pela posição que eles estão ocupando no plano. Tá? Pelas posições que os pontos do segmento AB ocupam no plano em relação aos pontos do segmento CD. Certo? Aqui, por exemplo, eu fiz um outro tipo de movimento que é pegar os pontos, o segmento PQ aqui e girar um pouquinho. é um outro tipo de movimento rígido também que a gente não vai tratar dos movimentos rígidos agora, mas você pode pensar que se eu girar esse cara aqui mantendo esse formato aqui, o segmento PQ pode ser, se fosse sobreposto o segmento SR, o RS, você não conseguiria enxergar o segmento que está embaixo. E a mesma coisa, se eu pegasse o segmento SR e colocasse em cima do segmento PQ, você não iria enxergar o segmento PQ que ficou por baixo. Por que isso daí é importante? Porque quando a gente trata aqui do segmento, coloquei aqui um segmento AB, vou pegar um segmento AB aqui. Imagina o segmento AB. Sobre o segmento AB, eu posso pegar, existem várias posições aqui nessa trajetória. Eu posso pegar uma posição, essa posição M. Certo? E essa posição M que eu peguei em particular, ela é uma posição tal que o segmento AM é congruente ao segmento MB. Certo? Se eu tenho isso, eu digo que M é o ponto médio de AB. a ponto médio, quem tem ponto médio é segmento, tá? Então, ponto médio do segmento AB. Certo? Isso é um começo de um de uma coisa importante, né? Porque aqui eu já tenho que, por exemplo, dizer que M é um ponto do segmento AB. como A era um ponto do segmento AB e aí eu estou usando essa notação aqui. Essa notação é importante, tá? O ponto pertence ao segmento. Ah, então o segmento é conjunto de pontos? Segmento é um conjunto de pontos, sim, mas a definição de segmento não é essa. A definição de segmento é aquela que eu falei anteriormente, de menor trajetória. Tá? Mas é verdade que o segmento é um conjunto de pontos? Sim. É verdade que segmento é um conjunto de pontos. Então, eu tenho que usar as relações de conjunto, que você já deve estar acostumado a trabalhar nas outras partes da matemática. Então, ponto pertence ao segmento. Certo? Nas tardes a gente vai falar de interseção, de união, essas outras operações aí também vão poder ser feitas com esses conjuntos de pontos que são os segmentos. tá bom? Mas isso aí já fica para a próxima aula.